Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias comigo, Paulo Echebarri. Acompanhe. A Rainha Elizabeth II da Inglaterra, chefe de Estado do Reino Unido e de 15 países da Commonwealth, morreu nesta quinta-feira após mais de 70 anos de reinado. A monarca se tornou um símbolo de continuidade que passou pela desintegração do Império, a Guerra Fria, as mudanças sociais do pós-guerra, a Revolução Tecnológica e a saída da União Europeia no referendo em junho de 2016. Elizabeth nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Ela chegou ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos, após a morte do pai, George VI, mas precisou esperar até o mês de junho do ano seguinte para ser coroada como 40ª soberana da Inglaterra. A partir desse momento, dedicou incansavelmente a vida às obrigações e visitas oficiais, essencialmente cerimoniais de chefe de Estado, comandante em chefe das Forças Armadas, líder da Comunidade Britânica e governadora suprema da Igreja Anglicana. Nos últimos anos, a rainha da Inglaterra diminuiu significativamente a quantidade de aparições públicas e teve que enfrentar a Covid-19, que a deixou muito cansada, a morte do marido Philip em abril de 2021 e as diversas crises da família real. Entre as polêmicas está o chamado Maxit, a mudança do neto Harry e da esposa Meghan para os Estados Unidos, de onde acusaram a realeza de ser racista e não ter solidariedade, questões que a monarca prometeu tratar de modo privado. Elizabeth também precisou enfrentar o escândalo protagonizado por Andrew, que muitos apontam como o filho favorito, que teve que abandonar a vida pública pela amizade com o falecido empresário americano Jeffrey Epstein, acusado de explorar sexualmente menores de idade. Em junho, o Reino Unido celebrou com muita festa o Jubileu de Platina, o aniversário de 70 anos da chegada ao trono da soberana, em celebrações nas quais ela pouco participou. O príncipe Charles, o próximo na linha de sucessão, tem assumido cada vez mais funções oficiais que seriam da rainha. Mas os problemas não ficaram restritos aos últimos anos. Ao longo do reinado, Elizabeth II se esforçou para manter o prestígio da monarquia, desestabilizada por uma série de escândalos, entre eles os divórcios dos três filhos mais velhos. Quando, em 1997, ocorreu a morte trágica da princesa Diana, divorciada há alguns anos do príncipe Charles, os britânicos, emocionados, criticaram a frieza da soberana. Este foi um duro teste para a monarquia. Mas a família real recuperou pouco a pouco a credibilidade, demonstrando a capacidade para a renovação dentro da continuidade durante o suntuoso casamento do príncipe William, primogênito de Charles e Diana, com a jovem de classe média Kate Middleton. Quando celebrou o Jubileu de Diamante, em 2012, a popularidade da rainha estava tão alta quanto no momento da coroação. Em 9 de setembro de 2016, a monarca se tornou a pessoa a ocupar por mais tempo o trono britânico. Durante os anos de reinado, Elizabeth II lidou com 13 primeiros ministros britânicos em audiências semanais no Palácio de Buckingham. Quase sempre respeitou o princípio de não se envolver publicamente em política, mas nos referendos de independência da Escócia em 2014 e sobre a permanência na União Europeia, foram divulgadas declarações da rainha feitas de forma privada, nunca desmentidas, que apontavam pela preferência por manter os escoceses no país e abandonar o bloco europeu. A morte de Elizabeth II deixa órfãos da chefe de Estado, 130 milhões de súbditos no Reino Unido e em outros 15 antigos domínios do Império Britânico, entre eles Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E o agora rei Charles chora a morte da mãe. Ele divulgou um comunicado às nações, mostrando a dor profunda que está sentindo. O novo rei da Grã-Bretanha disse que a rainha Elizabeth era uma soberana querida e uma mãe muito amada, e que fará falta em todo o mundo. Na declaração completa, divulgada pelo Palácio de Buckingham, Charles diz, abre aspas, A morte da minha amada mãe, sua majestade a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para todos os membros da minha família. Lamentamos profundamente o falecimento de uma soberana querida e de uma mãe muito amada. Eu sei que sua perda será profundamente sentida em todo o país, nos reinos da Commonwealth e por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Durante este período de luto e mudança, minha família e eu seremos confortados e sustentados por nosso conhecimento do respeito e profundo afeto em que a rainha foi tão amplamente mantida, concluiu Charles. E a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, prestou homenagem em um discurso em Downing Street após a morte da rainha Elizabeth II. Ela disse que a rainha era a rocha sobre a qual a Grã-Bretanha moderna foi construída e incorporou o próprio espírito da Grã-Bretanha. A morte de sua Majestade, a Rainha, é um grande shock a nossa nação e ao mundo. A Grã-Bretanha era a rocha que a Grã-Bretanha era construída da Grã-Bretanha. A nossa país tem crescido e crescendo em seu reino. A Grã-Bretanha é o grande país hoje em dia porque ela era. Ela ascendeu o trono apenas após a Segunda Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial. Ela campionou o desenvolvimento da Comunidade, de uma pequena grupo de sete países, de uma família de 56 nacionais, que sejam todos os continentes do mundo. Nós somos agora uma naciona modernamente, viva, dinâmica naciona. A segunda coisa, a Queen Elizabeth II nos ajudou com a estabilidade e a força que precisamos. Ela era o mesmo espírito da Grande Britaia. A Rainha Elizabeth foi símbolo de reconciliação após duas guerras mundiais. Foi o que disse o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. A Alemanha saudou nesta quinta-feira a Rainha Elizabeth II como um símbolo de reconciliação após duas guerras mundiais. O chanceler alemão Olaf Scholz disse, abre aspas, Seu compromisso com a reconciliação germano-britânica após os horrores da Segunda Guerra Mundial permanecerá inesquecível. Separadamente, o presidente alemão Frank Walter Steinmeier disse que a visita de Estado da Rainha em 1965 à Alemanha do pós-guerra foi um sinal inestimavelmente importante de reconciliação após duas guerras mundiais devastadoras. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump prestou uma homenagem à diplomacia duradoura da rainha, abre aspas, O reinado histórico e notável da Rainha Elizabeth deixou um tremendo legado de paz e prosperidade para a Grã-Bretânia, fecha aspas. Para ele, a liderança e a diplomacia duradoura da monarca garantiram e avançaram alianças com os Estados Unidos e países ao redor do mundo. E agora um rápido intervalo e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O atual chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, criticou a antecessora Angela Merkel. Ele afirmou que o país vai conseguir superar a crise energética, apesar do que chamou de erros da gestão anterior. A CESU é a parte, a que a toda a responsabilidade para que a Alemanha, 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 que a Alemanha e a Alemanha, A Alemanha é muito dependente do gás fornecido pela Rússia, que vem sofrendo cortes no abastecimento desde o começo da guerra na Ucrânia. Scholz defendeu as precauções tomadas por seu governo e garantiu que a Alemanha vai conseguir sobreviver à escassez no inverno. O chanceler argumentou que os níveis de reservas de gás são superiores a 85% e elogiou os acordos para o abastecimento de gás concluídos com França, Holanda e Bélgica. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira uma ajuda militar direta à Ucrânia de US$ 675 milhões e afirmou que os esforços dos aliados para fortalecer Kiev apresentam resultados visíveis no campo de batalha. O secretário de Estado americano Antony Blinken fez uma visita surpresa à Kiev nesta quinta-feira. Esta é a segunda viagem dele à capital ucraniana desde o início da invasão russa ao país em 24 de fevereiro. O chanceler aproveitou a ocasião para se deslocar até um hospital de crianças atingidas pela guerra e se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. A visita de Blinken coincide com o anúncio de Washington de uma nova ajuda militar direta à Kiev de US$ 675 milhões. O governo americano garante que os esforços para fortalecer a Ucrânia apresentam resultados visíveis no campo de batalha. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin detalhou a ajuda durante o encontro entre países aliados na base de Hamstein na Alemanha. E isso é a 20ª administração de equipamento da U.S. stock para a Ucrânia desde o último agosto. O padrão último inclui mais Gimlers, 105mm howitzers, armadilhas, 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 antitank sistemas, pequenos armadilhas e mais. A reunião na base de Hamstein, a 5ª do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, pretende demonstrar a unidade e solidariedade dos aliados de Kiev. Representantes de mais de 40 países e organizações internacionais se reuniram para abordar os desafios que o conflito representa em termos de armas. A região das Américas se tornou o epicentro do surto de varíola dos macacos, com o maior número de casos no mundo. O alerta foi feito pela Organização Pan-Americana de Saúde. Segundo a agência, até 6 de setembro, mais de 30 mil casos da doença foram notificados no continente, especialmente nos Estados Unidos, Brasil, Peru e Canadá. A maioria deles foi detectada em homens que fazem sexo com homens, mas também há registros de mais de 140 casos em mulheres e 50 em menores de 18 anos. Até agora, quatro mortes relacionadas à varíola dos macacos foram relatadas no Brasil, Cuba e Equador. Como as vacinas são limitadas, a OPAS recomenda que seja dada prioridade aos grupos de alto risco e à informação, evitando estigma e discriminação da comunidade LGBTQIA+. A OPAS chegou a um acordo com o laboratório Bavarian Nordic para fornecer 100 mil doses de vacinas para os países da América Latina e do Caribe. A distribuição começa ainda em setembro a 12 nações que solicitaram. Além da varíola, a OPAS continua preocupada com a covid-19. Casos, hospitalizações e mortes por coronavírus diminuíram nos Estados Unidos, mas quase 5 mil mortes foram registradas na semana passada. Em comparação com outras doenças, a covid-19 continua sendo uma grande ameaça, porque o vírus segue circulando e podem surgir novas variantes. É por isso que a OPAS pede aos países que alcancem as pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina. Mais de 21 milhões de moradores da cidade de Chengdu vão permanecer confinados para evitar contágios da covid-19. A enorme cidade chinesa de Chengdu anunciou a prorrogação do confinamento por causa da covid-19, deixando grande parte dos 21 milhões de moradores trancados em casa. Esta cidade da província de Xinxuan está em confinamento há uma semana depois de reportar várias centenas de casos. A medida devia ter sido suspensa na quarta-feira, mas o governo municipal indicou que a cidade inteira vai continuar com os esforços para chegar ao contágio zero na comunidade. Os moradores das zonas confinadas vão se submeter diariamente a testes de diagnóstico e cada casa vai poder enviar uma pessoa à rua para comprar comida, de acordo com o comunicado da prefeitura. Dados da Comissão Provincial de Saúde indicam que a cidade registrou 116 novas infecções locais nesta quinta-feira, mais da metade de assintomáticos. Em Pequim, as autoridades pediram que os cidadãos mantenham a alta guarda diante de um possível surto de casos durante o Festival da Lua, que vai ser celebrado de sábado até segunda e a um período de viagens e encontros sociais. A China é a última grande economia do mundo que busca a erradicação completa do vírus no território, à base de extensas quarentenas, confinamentos e testes em massa. As Nações Unidas divulgaram uma análise alarmante nesta quinta-feira e que potencializa a onda global de incertezas. Um relatório divulgado afirma que a série de crises sem precedentes, principalmente a pandemia de Covid-19, provocou um retrocesso de cinco anos no progresso da humanidade. I think perhaps the most disturbing figure in this year's human development report is that contrary to what is a normal pattern that in an average year, perhaps one out of ten countries, particularly if there is a crisis, a drought or the financial crisis, might face a reversal in human development. First of all, we are now for the second year running, seeing a global reversal in human development, and it's happening in nine out of ten countries. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirma que o Índice de Desenvolvimento Humano caiu de maneira consecutiva nos últimos dois anos pela primeira vez desde sua criação há 30 anos. Este índice mede a expectativa de vida, o nível de educação e o parâmetro econômico dos países. Um fator que contribui consideravelmente para a recente queda do Índice de Desenvolvimento Humano é a redução global da expectativa de vida, que passou de 73 anos em 2019 para 71,4 anos em 2021, principalmente por causa da Covid-19. De acordo com a ONU, embora as consequências da invasão russa da Ucrânia para os alimentos e a segurança energética não tenham sido calculadas até o momento, sem dúvida, as perspectivas para 2022 são sombrias. A Autoridade de Antiguidades de Israel divulgou uma nota em hebraico antigo, escrita em um papiro de 2.700 anos, um documento raro que chegou recentemente a Jerusalém depois de ser descoberto nos Estados Unidos. Um fragmento com quatro linhas e escrita em palio hebreu, usado no período do primeiro templo, foi descoberto por acaso nos Estados Unidos. De acordo com Ethan Klein, vice-diretor da Unidade de Prevenção do Roubo de Antiguidades, a história do papiro começou há 2.700 anos. Um homem, talvez um escrituário do reino de Judá, escreveu e enviou uma pequena carta a uma pessoa chamada Ismael. A partir daí, o papiro chegou ao deserto da Judéia e ali foi preservado graças a um clima seco. No século passado, meduínos cavaram cavernas da região em busca de tesouros e provavelmente encontraram o pequeno fragmento e venderam para um negociante de antiguidades em Belém. Então, o papiro este é unido e específico, é unido e mais importante. Nós estamos falando sobre uma tauta há há 2.700 anos. Tautas na época essa, quase que não se descoberam, por causa que o aclim, 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 o aclim. O proprietário do fragmento, um homem do estado de Montana, herdou o papiro da falecida mãe. O papiro foi tomado na 60s para a U.S. Depois de ser comprado por uma mulher que estava aqui, visitando Israel, que tomou tempo para gastar, então ela estava interessado em arqueologia, e ela comprou esse papiro. A autenticidade e a idade do papiro foram determinadas por datação paleográfica e por carbono 14. E agora mais um intervalo e voltamos na sequência. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias Vestiários precários, gramados ruins, clubes em más condições. A volta do craque Luiz Soares ao futebol uruguaio chamou a atenção para uma liga que, longe das glórias do passado, é realizada em meio a muitos problemas de infraestrutura e limitações que afetam o profissionalismo do esporte no país. O retorno de Luiz Soares ao seu país natal colocou o futebol uruguaio na mira. Ele está de volta ao Nacional para disputar o campeonato local após 15 anos na Europa. Uma liga disputada em meio a infraestrutura precária dos estádios e clubes com dificuldades financeiras. Com 120 anos de história, o Wonders é um clube de orçamento baixo, assim como as outras equipes da liga, com exceção do Nacional e do Penharol, as duas instituições com os maiores feitos esportivos e que reúnem a maioria dos torcedores uruguaios. A realidade é bem distinta para 14 dos 16 clubes que disputam o campeonato uruguaio da primeira divisão. Enquanto o Wonders, no meio da tabela, tem um orçamento mensal de aproximadamente 200 mil dólares, Nacional e Penharol lidam com o valor seis vezes maior. A situação ainda pior vive o clube esportivo Serrito, que teve que fazer milagres com um orçamento de cerca de 80 mil dólares por mês. Este ano, o clube decidiu não usar seu estádio, Parque Maracanã, e com o dinheiro que recebeu com a venda de um jogador, realizou reformas, embora esteja longe do nível profissional. A venda de jovens promessas é uma das principais fontes de dinheiro, mas ao mesmo tempo, uma das razões para explicar o porquê de os clubes não serem mais competitivos internacionalmente. Apesar das dificuldades, muitos uruguaios acreditam que as condições difíceis intensificam o espírito de luta no futebol do país, uma característica muito elogiada e procurada ao redor do mundo. O homem que tentou assassinar Cristina Kirchner teria planejado com antecedência a ação, de acordo com a justiça argentina. A namorada dele também é suspeita e foi detida. A justiça argentina concluiu que o atentado com arma de fogo contra a vice-presidente Cristina Kirchner foi planejado com antecedência. A juíza Maria Eugénia Capuchet afirmou que Fernando Sabar Montiel e a namorada Brenda Uliardi atuaram juntos, aproveitando o estado de indefesa de Kirchner gerado pela multidão presente ao local. A acusação, ainda provisória, foi divulgada na quarta-feira por vários veículos de imprensa, entre eles a agência oficial Telam. Na noite da última quinta-feira, Montiel apontou uma arma a menos de um metro da cabeça de Kirchner, quando ela estava rodeada por seguidores. O homem engatilhou uma pistola Bersa calibre .38, mas por alguma razão ainda não esclarecida, a arma não disparou. Manifestantes demonstravam apoio a Kirchner depois de um pedido de 12 anos de prisão e inabilitação perpétua para exercer cargos públicos por parte da promotoria, em um julgamento por suposta corrupção. Na terça, Montiel foi chamado para ampliar o depoimento de sexta, mas nas duas audiências se negou a falar e só disse que a namorada não tinha nada a ver com a ação. Brenda Uliarte, que câmeras de segurança flagraram perto do lugar no momento do ataque, disse que só acompanhava o agressor. Montiel, de 35 anos, tinha símbolos nazistas tatuados. A justiça também investiga cinco amigos dos presos, todos vendedores ambulantes de algodão doce. Um palestino foi morto durante um ataque israelense na Cisjordânia ocupada. Israel divulgou um vídeo da ação e disse ter prendido 25 suspeitos. Centenas de pessoas se reuniram para o funeral de um jovem palestino de 21 anos, morto por um soldado israelense na Cisjordânia ocupada. De acordo com o Ministério da Saúde palestino, Yunis Gashan Tayeh foi morto por um tiro no coração, disparado por um soldado da ocupação no campo de Al-Fará, entre Jenin e Tubas. O grupo militante de rádio islâmica disse que o jovem era membro de sua organização. O exército israelense afirmou que os soldados, que entraram no campo para prender uma pessoa procurada, foram atacados com um dispositivo explosivo e fogo vivo. O país intensificou as operações no norte da Cisjordânia, em particular, depois que uma onda de ataques contra alvos israelenses matou 19 pessoas, a maioria israelenses, em março. Foram realizados vários ataques, muitas vezes mortais, em vilas e cidades administradas por palestinos, que provocaram confrontos frequentes com os moradores. Na terça-feira, um palestino foi morto e 16 ficaram feridos, quando tropas israelenses entraram em Jenin para demolir a casa de um atirador que realizou um ataque em Tel Aviv, em abril. O ano de 2022 registrou o verão mais quente da história na Europa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Sistema de Vigilância Copérnicos. O serviço de vigilância por satélite Copérnicos anunciou nesta quinta-feira que o verão de 2022 na Europa foi o mais quente já registrado na história. As temperaturas médias foram as mais elevadas para o mês de agosto e para todo o verão. O ano de 2021 era o recorde até então. O mês de agosto foi o mais quente no continente por uma margem considerável e superou o de agosto de 2021 em 0,4 graus Celsius. A diretora científica do Sistema de Vigilância explicou que as intensas ondas de calor, combinadas com condições excepcionalmente secas e incêndios florestais, levaram ao verão de extremos. Ela afirmou que os números mostram que as temperaturas foram recordes tanto no mês de agosto quanto em todo o verão. O programa Copérnicos utiliza uma série de satélites chamados Sentinel. O primeiro deles foi lançado em 2014. E a onda de calor deve se dissipar no oeste dos Estados Unidos, mas condições extremas deverão permanecer. O alerta é do serviço meteorológico. A onda de calor que sufoca a costa oeste dos Estados Unidos vai começar a se dissipar. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo serviço meteorológico. Também foi feita uma advertência para as condições climáticas perigosas propistas a novos incêndios. A Califórnia e os estados vizinhos sofreram uma semana com temperaturas acima dos 40 graus. O calor colaborou para incêndios gigantescos como este. A melhora do clima com a chegada de uma frente fria vinda do Canadá pode trazer seus próprios perigos, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia. A frente fria traz rajadas de vento. Combinadas com uma umidade relativamente baixa, essas condições poderiam ser potencialmente propícias para provocar novos incêndios e espalhar os que já existem. Vários incêndios florestais avançam no oeste dos Estados Unidos. Dois deles começaram no último fim de semana. A Austrália aprovou nesta quinta-feira o primeiro projeto de lei sobre mudanças climáticas em uma década. A nova lei consagra na legislação a meta inédita de atingir zero emissão de carbono até 2050. Um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás natural deu um importante passo na defesa do planeta nesta quinta-feira. A Austrália aprovou seu primeiro projeto de lei sobre mudanças climáticas em uma década. O projeto, considerado histórico, consagra a meta inédita de atingir zero emissões até 2050. A lei era uma promessa eleitoral do novo governo de centro-esquerda. Ela avisa reduzir as emissões desta economia fortemente dependente do carvão em 43% em relação aos níveis de 2005. Para o governo, a lei encerra uma década de inação climática. O texto foi amplamente apoiado por sindicatos e setores econômicos. A Austrália demorou a adotar medidas climáticas, mesmo com o país sendo atingido por incêndios florestais e inundações cada vez mais intensas. Embora as novas metas sejam mais ambiciosas do que o corte de 26% a 28% planejado pelo governo anterior até 2030, a legislação foi criticada por não proibir novos projetos de carvão e gás. A questão climática foi fundamental para a queda da coalizão conservadora, depois que os incêndios florestais no final de 2019 e início de 2020 destruíram 5,8 milhões de hectares no leste da Austrália. E por aqui estamos encerrando mais esta edição do Mundial Telenotícias. Por favor, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.